Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista dos revendedores ou boticário do ciclo 7 de 2024. Ciclo especial aí de dia dos namorados. Olha só, tem kits, vamos ficar por dentro de tudo. E essa revista é válida de 13 a 26 de maio para as regiões norte e nordeste. Vamos então conferir tudo. Lembrando, se você quiser ver e ler todas as informações e tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve para ficar sempre por dentro de tudo. E se você já é inscrito, capricha no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Olha só, aqui temos lançamentos BB Cream Sense Make B com até 30% de lucro total, investindo em 4 ou mais itens selecionados de lançamento Make B. Aqui temos a base líquida, olha só, você compra por R$61,12, um produto vegano. E ao lado, olha só, tem todas as tonalidades, tá? Que você pode adquirir. E códigos, tá? Tudo direitinho. Aqui tem um bom saber. Qualquer coisa para ler, é só pausar o vídeo. Temos Blush Prime Make B. Olha só. Você adquire aí o blush por R$64,52. Tem aí duas opções, né, de cores. E aqui temos o Prime, olha só, facial, verde e laranja, por R$57,72 cada. Lançamentos A.A. de Venturi, olha só, surpreenda seus clientes com a fragrância inspirada no fresco da Patagônia, com até 30% de lucro total aí, investindo em 3 ou mais itens do lançamento. Aqui, o El de Pafan, você paga R$206,17. E temos aí o Show Egeo Corporal por R$38,18. Olha só, tem um lucro ainda mais, investindo também na extensão Elisa A.A. de Ventura, tá? Aqui tem um bom saber. Dia do amor, olha só. É hora de deixar o amor fluir. Chegou a hora de lucrar mais com o kit de dias dos namorados, né? Ganhando a partir de 23% de lucro total. Lançamentos com lucro extra, 14 kits exclusivos, presentes com acessórios e ação mais presente. Com presente extra para o cliente. Ciclo 7, olha só. Aqui é as porcentagens de lucro extra do ciclo 7, de acordo com aí o seu nível. Vai de 8% a 20% investindo aí nas quantidades de kits, tá? Qualquer coisa é só pausar o vídeo e verificar todas as informações. Aqui o ciclo 8, que vai de 5% a 15%. Ou seja, vale a pena estar adquirindo os presentes nesse ciclo 7, tá? Que tem uma maior lucratividade. Aqui dia do amor, seu cliente compra um kit e a pessoa presenteada escolhe o presente extra. Aqui tem as informações, tá? E aqui os presentes, olha só. Lucre até 44%, 44 reais, tá? De lucro total investindo em kits selecionados é de dia do amor. Aqui temos o kit presente Malbec, olha só, por 254,15 centavos. Vai um Malbec aí de 50 ml, o Malbec X de 100 ml e o Shower Gel X de 200 gramas. Aqui temos o kit presente Lily, olha só, por 242,17 centavos. Vai o creme acetinado de 250 gramas. É o de parfum de 30 ml e a geleia iluminadora de 75 gramas. Aqui temos o presente Glamour, Secret Black, que você paga 195,42 reais. Vai aí o creme hidratante de 85 gramas. A colônia, né? De 75 ml e uma necessaire, olha só, rosa e preta. Aqui temos o presente Cofo Homo Seducto, que vai a colônia de 100 ml, mais a loção hidratante de 200 ml. Já aqui temos o Cofo Man, que vai a colônia de 100 ml, mais o Shower Gel Cabelo e Corpo de 200 gramas por 169,92 centavos. Temos aqui esse kit presente Arbo, por 167,37, vai a colônia, mais o Body Spray de 100 ml e um Shower Gel Corpo Cabelo de 200 gramas por 167,37. Já aqui temos o kit EgeoShock, que vai a colônia de 50 ml, EgeoShock Berry, tá? E tem o EgeoShock aí, colônia de 90 ml, por 152,92. O kit presente Quasar, olha só, por 129,97, vai o Body Spray de 100 ml, mais a colônia de 100 ml. Aqui temos o Florata Red, por 129,97, vai a colônia de 75 ml e o hidratante de 75 ml. Aqui o presente EgeoBlue, com colônia, né? De 90 ml, mais o Body Spray de 100 ml. Na TV Spa Orquídea, olha só, por 104,47 reais, vai aí a colônia Body Splash de 60 ml, vai também a loção noturna de 200 ml e vai o sabonete líquido de 175 ml esfoliante. Temos aqui o kit presente Celebre Agora Masculino, que vai ao show Egeo, cabelo de corpo de 100 gramas, mais a colônia de 100 ml, por 84,92. Tem também o Celebre Agora Feminino, por 84,92 reais, vai a loção hidratante de 200 ml, mais a colônia de 100 ml. O presente Cuide-se Bem Pensegura, que vai o creme hidratante para as mãos, mais um Body Splash de 60 ml, e vai também a loção desodorante hidratante de 200 ml, por 73,87 reais. Lançamento, olha só, relançamento de Cuide-se Bem Show de Banho, com até 20% de desconto, investindo em 3 ou mais itens, tá? Olha só, você adquireu o sabonete líquido esfoliante por 36,47 reais, e o hidratante de 400 ml, por 59,42 reais. Estamos de volta, olha só, tem aí o sabonete Patinho, por 18,62 reais. Cheirinho de banho tomado, tá? Aqui tem mais itens, olha só, show de banho. O refil do hidratante, você paga 46,67 reais. O sabonete em barra, com 4 unidades, 29,67 reais. Tem também aí a loção hidratante de 200 ml, por 42,42 reais. E o sabonete com 2 unidades, por 18,62 reais. Aqui temos lançamento de Casa 214, onde mora a sua essência, olha só, o estojo. Aí, Casa Vanilla Sublime. Você leva aí um sabonete líquido de 400 ml, mais um difusor de ambientes com vareta de 250 ml, mais um aromatizador de ambiente em spray de 250 ml, por 271,91 centavos. Olha só o estojo aí, na tela. Tem aí, bom saber, ótima sugestão aí de presente, né? Botique, ácido e alurônico. Olha só, o protetor solar lançamentos, potencializa a sua oferta de cuidados solares, com 20% de lucro total. Temos aí o protetor facial, fator 80, olha só. Você paga 64 reais e 52 centavos. Já o fator 50, você paga 56 reais e 2 centavos. Eles são de 40 ml cada. Tem também aí o hidratante, olha só. O balme, né, hidratante, por 25 reais e 43 centavos. E o gel hidratante fortalecedor, por 65 reais e 93 centavos. Aqui tem uma promoção, olha só. Compre o Boutique Protetor e leve o Boutique Balm e Alurônico por 29,90. Aqui tem nova linha de batons Instamate, olha só. Passou, secou, sem ressecar. Compre aí por 30 reais e 52 centavos. As cores aí na tela. Tem aí o kit skin, que é indisciplinada. Olha só, até 15% de lucro extra. Investindo em dois ou mais kits, você compra aí por 50 reais e 18 centavos. Aqui, materiais de apoio, temos caixas de presente, kits de sacolas. Extras e demonstradores, que você pode adquirir aí, tá, para o seu negócio. Boutique Promo, com até 40% de desconto em itens selecionados. Olha só, temos aí o Florata Cerejeira, que você compra por 93 reais e 42 centavos. Já o Glamour Midnight, tá por 123,17. Refil Arbo Liberté, por 80 reais e 67. E tem aí a Make B Palette de Sombras, por 56 reais e 69 centavos. Lucro extra, olha só, promo exclusiva no aplicativo e portal do revendedor, investindo em duas ou mais unidades, tá. O Quasar, olha só. Rush, tá. Tem lucro extra, com até 15% de lucro, investindo em duas ou mais unidades de perfumaria, em Boom ou Cool, olha só. De 50 ml cada. Lucro extra, com 10% investindo em três ou mais itens de perfumaria, Coffee. Tem aí o Home Look e o Men Seducto. Aqui, lucro extra, relâmpago, promo válida no período de 21 do 5 a 26 do 5. É 30% de lucro extra, investindo em duas ou mais 10 unidades de perfumaria Low de Lili, tá. Edição Soleil. Lucro extra, de 10% investindo em cinco ou mais refis de corpos Lili e Elisé, olha só. Oportunidade de você adquirir aí os refis, tá. Os hidratantes Lili. E aqui Elisé. Lucro extra, de 50% de lucro total na primeira unidade de batom vermelho, MakeBee ou Intense. Aí na tela, as opções, tá. Utilizando o cupom VERMELHOBOT, tá. Tem que utilizar aí o cupom. Lucro extra, de 10%. Olha só, investindo em quatro ou mais itens de Nativa Spa Cabelos. Aí na tela, as opções. Lucro extra, de 18%. Olha só, investindo aí em Malbec, corpo e cabelo. 10% investindo em três ou mais itens de Nativa Spa Óleos Perfumados, olha só. Quem disse Berenice, shampoo sólido, com 10% de lucro extra, investindo em três ou mais unidades. É o shampoo sólido recarrega. Ou e, olha só. Aqui tem informações. De lucro extra, ou e, olha só. Comprando uma unidade, você ganha 8% de lucro extra. E comprando duas unidades ou mais, você ganha 12% de lucro extra. Olha só, vou dar um zoom aí, no Zéu de Pafan, né. Que você pode adquirir com lucro extra. A pele de seus clientes merece o melhor. Olha só, aumente seus ganhos com o i. Comprando dois ou mais produtos de cuidado com a pele, você ganha 10% de lucro extra. Ou e, multiplique seus lucros. Olha só, invista em índices selecionados de perfumaria florata e aumente aí seus lucros. 30% de lucro total investindo em seis ou mais itens. Tem aí, florata, olha só. Splash, né. Flores secretas, cerejeira em flor. Declips, olha só. Tem aí o gold e o simple love. Aqui, multiplique também com rolon em creme. Olha só, os desodorantes. 30% investindo em cinco ou mais itens. Cuide-se bem. Aqui, 30% de lucro total investindo em cinco ou mais itens. Olha só, de Nativa Spa. Tem o Body Splash de 200ml. Fique por dentro das ações do clube. Olha só, meu clube bot. Tem aí o Glamour, Midnight e o Diva. Com até 16% de lucro extra. De acordo com o seu nível, olha só. E quanto você investe aí, você tem o seu lucro, tá? Qualquer coisa é só pausar o vídeo. Aqui ganha em vantagem também. Em Botica, Golden, Gardenia. De acordo com o seu nível e de acordo também em quantidade que você investe, né. Nas unidades. Aqui tem também, olha só. Desodorante Aerosol. Quanto é 15% de lucro extra. De acordo com o seu nível. Aqui temos Malbec. Olha só. Quanto é 12% de lucro extra. Investindo aí nas unidades, tá? De acordo com o seu nível. Guia de produtos similares. Produtos em descontinuação. E tem aí já sugestões, né. Do que você pode sugerir para o cliente. Na falta desse produto, né. Que está saindo. Se gosta deste, vai a mais que outro. Aqui sua loja no app ganhe mais. Revenda aí os produtos com 100% de lucro. Quanto você tem que comprar, né. Investir. E o que você conquista. O valor que você conquista. Qualquer coisa é só pausar o vídeo e verificar aí. Tudo direitinho. Ganhe bônus de 25 reais, né. 5 embalagens. Dá direito aí a 25 reais de bônus. Bota e recicla. E catálogo digital. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.